Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Supremo Cash. Eu tô muito feliz com as novidades que nós preparamos para vocês. Mas eu tenho certeza que você do outro lado tá com saudade do meu co-host. Chiquinho, como você está, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cash. Não seria a mesma coisa sem o meu bordão, Bruno. Não, pois é, eu tava ansioso por ele, cara. Muitos alunos, inclusive, mandaram mensagens durante as férias. Estamos começando aqui o ano de 2020 com essas gravações. Muita gente falando, quando vocês voltam, recebemos inúmeras mensagens que mostram o carinho que os alunos têm com este nosso projeto, né, Chiquinho? Que saudade de você. Saudade, eu tava com saudade de você, na verdade. Eu também estava com saudade. Como é que tá a sua fase de papai, Chiquinho? Conta pra gente. A última episódio que a gente tinha gravado, Chiquinho ainda não era pai. Ainda não era. Agora ele já é pai. É uma grande novidade. Exato. A marca três meses passaram. Passaram? Isso. Miguelzinho está bem. Miguelzinho está bem, está muito saudável. Ele está melhor do que nós dois juntos. Fato. É, foi muito melhor. Então, passou aquela fase do purgatório. Ele ainda não tem boletos, né, Chiquinho? Ele ainda não tem boletos, exatamente. E agora tem muito menos cólicas. Sim, que ótimo. É, exatamente. A gente ainda está se adaptando. Eu ainda não comprei uma lembrança pra ele, mas irei fazê-lo, ok? Bom, a primeira grande novidade do Supremo Cast é a chegada de uma menina que é super talentosa, integra o nosso time supremo já há quase um ano, com vocês, Carol Carlos. Seja bem-vinda, Carol. Oi, pessoal. Eu sou a Carol, do time supremo, inclusive, Chiquinho. Esse também é o meu bordão. Verdade. A Carol já tem o meu bordão. Já tem o bordão. Tá vendo? Muito bom. Carol, bem-vinda. Gente, pra quem não conhece, a Carol, vou contar rapidamente a história dela. Uma vez eu fui dar uma palestra na PUC e aí, depois da palestra, chegou uma menina pra mim. Oi, Bruno, eu sou aluno de vocês do Supremo, sou muito fã do Supremo, eu adoro o Supremo, eu queria trabalhar no Supremo. Eu, caralho. Tá bom. Com essa incisividade. Beleza. Você tá contratando. Eu falei pra ela, não, quando tiver uma vaga, eu vou te procurar e logo... Ainda se fez de difícil? Não tinha vaga, Chiquinho. Não tinha vaga. Aí, é horrível trabalhar aqui, então você sabe disso. E aí não tinha vaga, mas aí logo que a vaga surgiu, eu lembrei da Carol, entramos em contato e ela veio e já compôs o time. E no dia que eu vi ela falar, eu falei, caramba, meu, essa menina tem um talento nato pra falar. Então, Carol, se apresenta aí pros ouvintes, pra quem não te conhece, quem é você? Primeiramente, muito obrigada. E sim, eu fui bem ousada. Me arruma um emprego? Pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu quero muito trabalhar no Supremo. E, assim, eu tô muito feliz com a oportunidade de integrar o time do Supremo Cast. Inclusive, foi o Supremo Cast que me traduziu a podosfera. Ah, você também perdeu a virgindade com o Supremo Cast. Exatamente. É um dos nossos objetivos aqui. Tirar a virgindade da galera. Da galera. O Brasil inteiro. Isso é um objetivo bom de ter na vida, né? Acho que quando você é mais novo. Mas é diferente, né, Camila? Acho que ficou vermelho, gente. É tá mesmo. Tá mesmo? Tá acabado. O pessoal tá vendo, não tá? Pô, você já quebrou a segunda? Já deu spoiler da segunda novidade? Basicamente. Bom, gente, a segunda novidade dessa nova temporada, atendendo a pedidos, é que, além do áudio que você está ouvindo em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, no Apple Podcast, agora nós também estamos gravando os episódios do Supremo Cast. Então, você vai entrar no canal do Supremo no YouTube e lá você vai encontrar cada um desses novos episódios, facilitando, se você quiser assistir a gente, né, Chiquinho? E não apenas ficar ouvindo. Então, agora, além da academia, do carro, de lavar prato, arrumar a casa, ouvindo a gente, você pode também sentar em frente ao seu computador, ao seu tablet, à sua Smart TV e nos assistir através do canal do Supremo no YouTube, o qual eu recomendo, desde já, que você se inscreva. Perfeito? Perfeito. Bom, muitos temas foram abordados nas duas temporadas anteriores, temas jurídicos, temas, como aquelas expressões dos juridiquês, instigantes. Instigantes. E alguns até caíram em prova, cara. Outro dia eu recebi uma mensagem de um aluno nosso, que foi segunda fase, salvo engano, do Ministério Público de Goiás. E o tema da prova de constitucional foi liberdade de expressão. Poxa, sensacional. Ele colocou o episódio do Bernardo inteiro na prova. Eu estou só lembrando do episódio e colocando na prova, e isso foi fantástico. Mas um pedido também dos nossos alunos, dos ouvintes do Supremo Cast, era que nós abordássemos temas para além do direito. Afinal de contas, a jornada da aprovação para concurso público, ela é uma jornada necessariamente interdisciplinar. A gente sempre costuma bater, desde o primeiro episódio, com o garoto Caio, que nós tivemos aqui o episódio número 1, a gente bateu na tecla do equilíbrio, de como é importante a vida estar organizada para você conseguir ter uma melhor performance na preparação para concurso público, que muitos alunos se desequilibram nessa jornada, procrastinam, não fazem aquilo que tem que ser feito. Então nós entendíamos que era muito importante a gente trazer pessoas para além do direito. Exatamente. E um dia, Carol, eu estava no meu carro, de manhã cedo, vindo para o Supremo, e estava ouvindo uma rádio, a 98, uma rádio tradicional, aqui de Belo Horizonte. E aí, tinha uma mulher, com uma voz muito boa, falando coisas incríveis. E eu ouvindo e pensando, cara, quem é esta mulher? Eu preciso dela no Supremo Cast. E eu fiquei ouvindo a rádio, até falaram o nome dela, e falaram apenas o primeiro nome dela, Simone. Aí eu joguei no Google, Simone, Rádio 98. E descobri a Simone de Molinari. Simone, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da terceira temporada do Supremo Cast. Se apresente para o Mércio Vigano. Obrigada, Bruno. Que introdução, né? Me levou aí. Fez toda uma... Ele conta uma anedota. Adorei, adorei. Isso para substituir, porque eu não tenho bordão, né? E não precisou disso aí. Você tem um para o próximo, exatamente. Pois é. Então, eu sou Simone de Molinari, psicanalista clínica. Tenho mestrado na área de anomalia comportamental, que foi a minha investigação. Sou radialista, né? Não sei se me cabe falar radialista, porque eu participo, eu levo a minha profissão para o rádio. Então, já estou há 10 anos na Rádio 98. Fiz 102.9 também, que é do grupo. CDL FM, né? CDL FM, né? Fiquei lá 4 anos num programa de 2 horas ao vivo, direto. 2 horas ao vivo não deve ser moleza, cara. É, e rádio é maravilhoso, né? É, rádio é um... E também escrevo colunas para o jornal, o jornal hoje em dia, toda quinta-feira, a revista exclusiva. Então, já estou aí, levo a minha profissão, eu tenho esse privilégio, Bruno, de levar a minha profissão para outros veículos, para outros canais. E aí, eu não preciso fazer aquela adaptação. Eu já vou com a profissão para onde eles me convidam. Eu sou muito feliz por isso. Não, eu sei, eu tenho certeza, porque no dia que eu te ouvi, eu fiquei realmente alucinado. Falei, nossa, ela está falando tanta coisa legal, tanta coisa com a qual eu adiro, eu concordo com aquilo que ela estava falando, fazia sentido para mim. Falei, nossa, tem muito aluno nosso que precisa ouvir essas palavras da Simone na cara de pau, Chiquinho, na cara dura, igual a Carol fez comigo. E eu cheguei no Instagram, achei ela no Instagram. Exemplo. Procurei, depois vocês sigam aí, vocês sigam aí, arroba Simone Demolinari no Instagram, todo mundo seguindo ela, por favor, porque eu prometi que ela ia ganhar 5 mil seguidores. Não me decepcionem, não me decepcionem. E aí, eu mandei um direct para ela, cara, eu mandei direct. Oi Simone, meu nome é Bruno, tudo bom? Eu sou coordenador do Supremo, queria bater um papo com você. E eu respondi, pode me ligar. Eu mandei o telefone, eu falei, na hora, no mesmo dia a gente se falou, ficamos 20 minutos do telefone, na semana seguinte ela estava aqui no Supremo, já estamos pensando um monte de coisa junto e está aqui. Nada melhor do que a Simone para a gente inaugurar essa nova temporada do Supremo Cast. Seja direta, é a primeira lição da nova temporada do Supremo Cast. Poxa, a urgência atual não dá para tangenciar, não é? Exatamente. E é isso, e aí a Simone veio e a gente debatendo vários temas que ela poderia trabalhar com a gente, nós escolhemos um tema muito legal para começar o ano de 2020. Que é essa ideia, né? De um ano novo, vida nova, metas novas e várias perguntas. Chiquinho, você lembra de quais as metas você traçou no começo do ano passado? Uma delas era ser pai, você traçou essa meta ou não? Uma delas era... Ou essa meta era dar carol, seu esposo? Não, 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 não. Uma delas era ser pai, essa eu cumpri, as outras não. Mentira, mas uma delas era ser pai, a outra era finalizar e entregar a minha dissertação. De mestrado. De mestrado, exatamente. E o resto é tentar equilibrar todas as outras coisas e não deixar os pratos caírem. Eu sou um cara simples. E você conseguiu? Você teve êxito? Consegui, consegui, tive êxito. Mas eu reconheço que se eu tivesse mais metas, eu acho que eu conseguiria alcançar mais durante o ano. Mas como eu sei que eu não tenho tanta disciplina para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu diminuo e controlo a minha expectativa para poder não me frustrar lá na frente. Estou muito errada? Colocou só o tanto que você achava que ia cumprir, né? Já aproveitando aqui para ter metas realizáveis. Agora, o interessante, Bruno, que você falou de meta e o Chiquinho respondeu as metas, quando a gente fala em meta, geralmente a pessoa coloca uma meta física, uma meta material, uma meta na qual quer alcançar. Eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro, eu quero falar... Exatamente. Agora, o que é interessante, que eu sempre digo, é que as pessoas esquecem de colocar as metas de avanços emocionais. Então, essas metas que diz respeito aos avanços emocionais, na minha opinião, elas são mais importantes do que as materiais, porque elas é que darão suporte. Então, assim, o que é uma meta de avanço emocional, por exemplo? Se você é impaciente, então seria uma meta você exercer a paciência. Se você é uma pessoa... Por que você falou essa meta me olhando? Você me conhece tão pouco ainda. Eu senti que foi pessoal. A carapuça serviu. Já me deu uma coisa aqui, cara. Ele vestiu a carapuça toda. Já me deu um negócio aqui, meta de ser mais paciente. Mas vamos lá, continue. Mais paciente, mais sereno, mais extrovertido. É interessante as pessoas se preocuparem com essas metas emocionais, avanços emocionais, porque em termos de dinheiro, não há dinheiro que pague isso, esse avanço. Porque eu costumo dizer assim, se tivesse paz para vender, seria caríssimo. Porque não tem jeito. Agora, o carro você consegue comprar. Agora, essas coisas do campo emocional são mais difíceis. A gente deveria dedicar mais tempo a elas. Normalmente são metas mais tangíveis, né? Tipo, eu quero emagrecer tantos quilos. Às vezes, eu quero conquistar um namorado. Quero melhorar minha alimentação. Quero ter minha família. Quero, no caso dos nossos alunos, ser aprovado no novo concurso. Eu sempre falo, Simone, que o Réveillon de concurseiro é aquele Réveillon que você fecha o olho, né? Pula as suas sete ondinhas lá e fala, esse é meu ano. Esse é meu ano, amém? Esse é o ano que eu vou passar no concurso e tal. Que é uma meta da... E o que você falou faz total sentido, você concorda, Carol? Porque, às vezes, a gente fala, pô, eu quero passar no concurso, mas não fala qual é, pra usar uma expressão que tá na modinha, né? A soft skill, a habilidade, né? Que eu tenho que ter pra poder chegar até isso. Carol, você tinha muitas metas no ano passado, você conseguiu cumprir? Tinha muitas metas. Consegui um emprego, você já conseguiu. O emprego eu consegui. Era uma meta. Meta tangível. É, tangível. Eu acordava e pensava, eu vou trabalhar no Supremo. Era uma meta. Alcançada. Bom. Mas você tinha uma meta também de estudo. Sim, de estudos, de estudar mais, me dedicar mais e tive alguns deslizes, claro. Fiquei por muito tempo muito desanimada, às vezes frustrada, mas acredito que tive um desempenho bom. Esse ano quero que seja melhor. Decolar mais. Decolar mais. E essa já é uma meta. É, eu tenho por hábito, no dia 31, sempre no dia 31 de dezembro, eu me isolo onde eu tiver. É, eu posso estar na praia, eu posso estar cercado de amigo, posso estar em casa, como eu estava esse ano. Eu vou para algum canto. Eu tenho muito isso. E começo a refletir como foi meu ano e como que eu quero avançar. Mas a Simone já me tocou, porque realmente, apesar de ser um cara que me preocupa muito com a minha saúde mental, desde há muito tempo, já até conversei com a Simone sobre isso, acho que o equilíbrio é o que gera efetivamente felicidade na nossa vida. Concordo, plenamente. Quanto mais equilibrado a gente está em vários aspectos, mais feliz a gente é. Não aquela felicidade fulgaz, que se confunde muito com prazer e tal. Então, eu percebi que as minhas metas materiais estavam sendo alcançadas. Mas eu realmente estou com dificuldade aqui, depois do que a Simone falou, de pensar quais são minhas metas emocionais. Dos avanços emocionais. Exatamente. E você falou também, queria pontuar aí, que eu acho importante, a data, né? O dia 31 de dezembro, onde a gente renova o que vai ser do nosso ano, o que nós vamos fazer. E aí, muitas vezes, você chega lá para junho, julho, não fez e tal. Aí a pessoa fala assim, não, vou jogar isso para o ano que vem. Então, é importante, inclusive um treinamento que a gente pode fazer aí, de disciplina, né? Que pode ser colocado nas metas de avanços emocionais. É que eu coloco muito em xeque aquele ditado que fala assim, o cavalariado passa uma vez só. E eu digo assim, não é, gente. O dia, o cavalariado, a gente falando de Réveillon. Então, se você contabilizar, cada mês, é, você pode fazer tudo diferente. Cada semana, você pode fazer tudo diferente. E cada dia, você pode fazer diferente. Perfeito. Então, se você não estudou ontem, hoje você pode estudar. Então, hoje pode ser o seu dia 31 de dezembro. Não precisa esperar a sexta-feira, a outra semana, o outro mês. O hoje já é. Então, eu digo assim, ó, todos os dias, você acordou, acordou. Então, tem um cavalo arriado passando. Todos os dias. Enquanto você viver, vai ter um cavalo por dia. Construir a oportunidade. Exatamente. Se não, você perde. Eu já ouço, a gente que tem consultório, ouve muitas pessoas falando. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, Ah, eu comecei na segunda-feira, eu já não fui na academia. Aí, na terça, eu não fui. Eu falei, não, essa semana, então, já está perdida. E a gente faz tudo isso. Semana que vem, eu volto. Exatamente. Essa semana, eu já chutei o balde, eu já comi chocolate pra caramba. Semana que vem, eu corto o açúcar. Exatamente. Isso não é verdade. Você dormiu, acordou, pode ser seu réveillon ali. À tarde, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho pensado nisso. E você acha legal a gente ter metas de curto, médio, longo prazo? Porque, por exemplo, formar uma família, quem tem essa meta, é uma meta super legítima e super legal. Mas não é uma meta de curto prazo, né? Normalmente. Normalmente, não é. É, mas porque tem muitos fatores contingentes aí, né? Que não estão dentro do seu campo. Do nosso controle. Exatamente. Não está no nosso controle. Aliás, a gente pode traçar a meta e deixar que a gente fazia somente a nossa parte, né? Exato. Porque, senão, a meta torna um problema de ansiedade enorme. Eu vou falar muito disso, de ansiedade, viu? Quem é ansioso aí, não dê pausa, porque hoje nós vamos tocar nessa ferida, tá? Então, é legal a gente pensar nisso, Chico, porque estudar pra concurso, Simone, quem cai de paraqueda acredita que é uma meta de curto prazo. E, pelo menos, os concursos que nós trabalhamos no Supremo, concursos jurídicos, concursos densos, na sua grande maioria, eles são metas de médio e longo prazo. A gente tem alunos aqui que estudam seis, sete, oito anos pra ser aprovado num concurso. E tem gente que começa a estudar pro concurso, faz o primeiro concurso ali depois de quatro meses e quer ver resultado. As pessoas, às vezes, não têm a maturidade, o discernimento de entender que essa não era uma meta de curto prazo. Então, de repente, trazendo um pouco pra nossa realidade, uma meta de curto prazo pode ser eu não vou matar aulas esse mês. Eu não vou deixar acumular aulas, que é um problema grave. As métricas aqui de tecnologia mostram isso pra gente. Vários alunos vão deixando aulas acumular. Dentro dessa perspectiva, ah, não assisti a aula da segunda, ah, não assisti da terça, aí você tem aula ainda quarta, quinta e sexta, agora semana que vem eu volto. Aí já ficou com o passivo de três aulas, aí na semana que vem eu fiquei com o passivo de duas aulas. Na semana passivo de mais uma aula, na hora que você vê, você tem uma montanha de coisa pra ler, pra assistir e você começa a empurrar com a barriga com aquele famoso espírito procrastinador. Exatamente, que pode ser uma meta aí, pras pessoas colocarem, é não procrastinar. Perfeito. Pode ser uma meta que vai dar base pra alcançar as outras metas, as metas materiais e as demais, porque a procrastinação, ela simplesmente coloca um freio, é o hábito de adiar a própria vida. É, nós vamos falar demais também disso. Procrastinação, eu tenho lugar de fala. Você tem lugar de fala? Tem lugar de fala. Todo mundo me retira. Tem, sim. Quase todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo, cara. Sim, sim. Na pesquisa, que eu fiz uma pesquisa, minha via nerd, né? Ah, cara. Eu também lembro aqui, tá vendo? Meu orgulho, meu orgulho. Exatamente. Os estudos atuais mostram que, primeiro, mais de 90% das pessoas procrastinam. Faz um corte, explica o seu lado do empirismo, né? Nessa questão de dados, que você odeia coisa que muda na vida dos outros sem dados, tipo uma lei anticrime, um negocinho que você fica bravo. É, não, na verdade, desde o primeiro, já tá um disco furado, né? Desde o primeiro episódio, eu insisto, e no direito a gente tem muito isso, regras criadas sem embasamento em pírio. E no direito penal, por exemplo, isso é o tempo inteiro, né? Cria-se leis por conta de alguma razão populista, e isso se transforma em uma regra que a sociedade inteira precisa seguir. Porque o deputado tinha que apresentar projeto. Exatamente. É um projeto bonito, você colocar o nome midiático, né? Para não cair em outras discussões. Mas, enfim, e isso também, é claro, vale para essa nossa discussão de hoje. Fui procurar em alguns podcasts, porque podcast também é uma cultura muito interessante. Eu e o Chiquinho, Simone, nós somos viciados em podcast. Viciados, claro. Semana passada eu escutei 14 podcasts. Uau! 14 episódios, né? Claro, o tempo inteiro. Eu comecei a ouvir podcasts em 2006 com o Jovem Nerd. Na época não tinha, no meu tempo, né? No meu tempo não tinha essa facilidade da juventude, não. Mas, no meu tempo, você tinha que entrar no site, baixar o MP3 e internet discada. Discada. Dragões de garagem. Depois a gente fala disso, né? Sim. Tem um episódio sobre procrastinação, em que eles chamavam psicólogos e psicanalistas para falar sobre. E um deles, Altair de Souza, um dos hosts do Naruhodo, falou bastante sobre procrastinação e sobre as pesquisas que atualmente são desenvolvidas na área acadêmica sobre isso. E eu achei interessantíssimo algumas coisas. Espreza alguma coisa. Por exemplo, mais de 90% das pessoas procrastinam. A procrastinação não é considerado um distúrbio e sim um comportamento, um hábito, um vício de comportamento muito mais do que um distúrbio psicológico. É um resultado de muitos fatores, também sociais e culturais. A procrastinação está presente na humanidade há muito tempo. Exíldo, na teogonia, 700 anos antes de Cristo, escreveu Os Trabalhos e os Dias, que é basicamente sobre procrastinação. Curiosamente, a procrastinação é definida academicamente por pelo menos três características. Primeiro, a procrastinação deve envolver uma atividade que seja contraproducente para os seus objetivos. Número dois, ela precisa ser demorada, o que vai depender do contexto subjetivo que cada um está envolvido, e deve ser algo desnecessário de se fazer. Se não existe nenhum desses três pressupostos, não é procrastinação. Daí você tem um exemplo. Você precisa muito escrever um artigo para o mestrado. Um exemplo muito simples, né? Só que você também precisa ir para o supermercado. Aí você pensa, vou para o supermercado primeiro e depois eu escrevo. Isso não é procrastinar, porque você precisa ir para o supermercado. Agora, eu preciso escrever um artigo. Só que tem uma série tão legal na Netflix. Você não precisa ver a série e ela será contraproducente para os seus objetivos. Isso seria procrastinação. A procrastinação, ela possui várias razões, vários fundamentos, e a psicologia evolutiva afirma que ela possui forte base genética. Genética. Genética, sim. Mais de 60% da base da procrastinação é genética com algumas pesquisas envolvendo os gêmeos. Já achamos culpado. Já achamos culpado. Excelente. A culpa dos pais, cara. A culpa é sempre dos pais. Não me fala isso não, que hoje em dia isso... Você é pai, você é pai. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Exatamente. E a razão dessa base genética, aí para fazer a minha citação obrigatória de Yuval Noah Harari, que eu preciso citar esse... É o guru do Chiquinho. Exatamente. Yuval, meu pastor, e argumento não me faltará. Se ele montar a igreja, o Chiquinho vai. E paga e contribui com o dízimo. Eu tenho certeza. Nem tanto. Mas porque no passado evolutivo da humanidade, os objetivos de vida do ser humano não eram a longo prazo. Era a curto prazo. Viver, né? Sobreviver. Sim, então fazia muito mais sentido alguém que tinha ansiedade por fazer coisas de curto prazo e que adiava as tarefas de longo prazo e isso se tornava um fator evolutivo positivo. Além disso ser também ligado à baixa regulação das emoções e também um problema nas funções executivas de planejamento e execução. Falei muito bem. Falei muito bem. Você falou muito bem. Acabou o episódio. Valeu, galera. Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu preciso fazer isso em tudo que eu faço, sabe? Depois a gente vai cuidar disso também. A senhora vai deixar o cartão dela com você. Você mapeou muito bem. Eu queria fazer, inclusive, uma observação nessa substituição que você colocou, que é trocar uma atividade, né? E você deu o exemplo de ir ao supermercado, né? Não trocar. Tem muito auto-engano, porque às vezes eu preciso de ir ao supermercado, contudo eu não precisava de ir naquele dia. Boa. Então a pessoa fala, não, mas eu precisava também. Então você percebe o auto-engano ali e essa autocrítica às vezes fica cega para a pessoa que não quer fazer essa avaliação. Ela tem que se confortar, né? Exatamente. Eu trouxe até para a gente falar alguns pontos, porque uma das reclamações recorrentes em consultório é, eu quero melhorar a minha procrastinação. Eu deixo tudo para a última hora, eu deixo tudo para outro dia. Eu mapeei com uma linguagem mais acessível. Sentiu uma alfinetada agora? Não, não, não. Tão sofisticado. Comendo juridiquês. Comendo juridiquês. Exatamente. De uma forma mais brejeira. Isso. Que bom. As condutas da procrastinação. Então, em primeiro lugar, procrastinar vicia. É um comportamento que vicia. E vicia por duas frentes, tá? Pela frente química e pela frente psíquica. Por quê? Pelo seguinte. Cada vez que você deixa uma atividade e resolve ela nos 45 minutos do segundo tempo, você tem uma descarga de substância que é altamente viciante. Que se compara com a descarga que tem as pessoas que fazem esporte radical. Então, você vicia. Você quer aquele frisson da última hora. Exatamente. Eu consegui. A segunda frente, a psicológica, ela permeia isso que você disse. Então, eu provo pra mim que mesmo deixando pra última hora eu conseguir. Ou seja, eu sou bom no negócio. Eu consigo. E esse é um reforço positivo, completamente equivocado, no qual a pessoa, se ela foi muito boa naquele trabalho, deixando pras duas últimas horas, sendo que ela teve uma semana, então ela poderia ser excelente. Então, esse pensamento é um pensamento equivocado. Então, a primeira conduta de quem tá nos ouvindo aí e falando, nossa, eu procrastino, é saber que vicia. E vício, cada vez que você faz mais, mais você sedimenta o vício. Então, parar de fazer, é assim, pra sair do fundo do poço, a primeira coisa não é sair, é parar de cavar. Perfeito. E aí, você substitui com auto-engano. Você fala assim, eu tenho que estudar. Ah, tá, mas, ó, estômago vazio, ninguém consegue estudar. A pessoa vai lá e come, mas ela nem tava com fome. Aí, depois que ela comeu, ela fala assim, não, agora eu vou dar uma andadinha ali, porque eu tô com o estômago muito cheio. Virou uma cadeia, né? Uma cadeia. Exatamente. Então, eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, nossa, eu tenho que fazer isso, não, vou tomar um leitinho. Uma pessoa, eu detesto leite, Simone, até leite eu resolvi tomar pra poder não fazer. Então, você vai substituindo pra se auto-enganar, que você tá sem tempo. Aí, no final, chega meia-noite, você fala assim, ai, tô morrendo de sono, vou dormir. Eu fiz muita coisa hoje. Exatamente. Ah, vou descansar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e fazer. Não, é? Exatamente. Exatamente. Você vai começando a arrumar discursos, a arranjar discursos pra justificar essa procrastinação. E o que você falou é legal, né, Simone? Porque, pensando aqui, a gente não procrastina aquilo que a gente gosta de fazer, não é verdade? Será que tem um pouco dessa pegada? A gente não procrastina, por exemplo, atividade prazerosa. A gente substitui o que deve ser feito, que é um lado, não sei se é correto falar isso, um lado mais racional, mais adulto. A gente troca, de repente, por um prazer. Então, o Chiqui deu exemplo, eu tenho que escrever um artigo, mas eu vou assistir uma série. Ah, eu vou agora, mas eu tô com fome, então você vai substituir por comer uma coisa que você gosta. E você sabe por que que isso acontece? Olha que interessante. Na psicologia tem uma questão que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Perfeito. Isso aí... Eu li no seu livro isso, inclusive. Isso aí. No final, eu vou recomendar o livro da senhora. Muito bem. Isso é muito interessante. Porque, veja bem, pessoas, tem algumas pessoas que são regidas pelo princípio da realidade. Isso é sensacional. O que que é o princípio da realidade? O princípio da realidade é o seguinte, você, vamos supor assim, imagine uma linha que passa aqui em cima da razão e outra linha da emoção, né? Então, você fala assim, eu preciso fazer a ginástica todos os dias. É a razão. E você vai fazer a ginástica todos os dias, né? Aí você executa aquela razão que você colocou. Então, a recompensa das pessoas regidas pelo princípio da realidade vem ao final. Então, depois que ela fez ginástica todos os dias, ela se dá o direito de não fazer ginástica no sábado e no domingo. Mas é porque ela já fez de segunda a sexta. A pessoa que fez dieta de segunda a sábado se dá o direito de comer um brigadeiro no domingo. Porque a recompensa do princípio da realidade vem ao final, ok? Agora, pessoas regidas pelo princípio do prazer, elas são diferentes porque elas pensam assim, elas têm um erro de premissa e de pensamento que é o imediatismo. Então, elas são meio hedonistas. Elas falam assim, amanhã eu tenho que acordar às sete horas da manhã, mas essa festa tá tão boa. Ai, deixa eu ficar aqui, eu mereço. É o tal do eu mereço. Aí você fala assim, ai, esse brigadeiro tá tão bom, amanhã eu malho dobrado. Por quê? Eu mereço. Eu trabalhei tanto hoje, né? Eu recebi meu salário, eu vou pro shopping, vou gastar tudo. Por quê? Porque eu mereço. Então, você veja bem, a pessoa adulta, né? Minha mãe falava comigo, primeira obrigação, depois a diversão. Essas são as pessoas do princípio da realidade. Agora, o princípio do prazer, ele é um psiquismo infantilizado, porque veja bem a criança. Se você falar com a criança assim, você quer uma bala agora ou você quer um saco de bala dia 30? Uma bala agora! Ela não sabe que dia 30 tá próximo ou que vai... Não, ela não faz essa conta. A criança é regida pelo imediatismo, pelo princípio do prazer. Ela pega a birra, ela chora, ela quer... Então, o adulto que tá com o psiquismo infantilizado, ele é regido pelo princípio do prazer. E aí, ele fala essa frase, que é o maior auto-engano que eu conheço, que é o tal do eu mereço, porque depois do eu mereço, sempre vem uma atitude autodestrutiva. É difícil se eu ouvir assim, eu mereço... Eu mereço emagrecer cinco quilos. Eu mereço não comer esse bombom aqui. Eu mereço juntar o dinheiro todo que eu ganhei no final do mês. Eu mereço não beber isso aqui. Não, a pessoa sempre fala, eu mereço... Três pontinhos, uma atitude autodestrutiva. Então, o princípio do prazer, ele é de uma auto-sabotagem sem igual. Perfeito. Acho que os nossos ouvintes estão pensando, né? Será que eu sou regido pelo princípio da realidade? Ou se eu sou regido pelo princípio do prazer? E isso, você falando, a gente vai, claro, se identificando, Simone. E são fases também da vida, né? Quando você, às vezes, tem 18, 19, 20 e poucos anos, muita gente aí se encaixou nessa... Ah, a festa tá tão boa, eu vou matar a aula amanhã. Não vou na faculdade, tem muito ouvinte de faculdade nos ouvindo aqui no Supremo Cast. Pô, a festa tá tão boa aqui, amanhã que se dane. Aquele professor é chato mesmo? Eu não vou. Mas é porque a pessoa, às vezes, tá amadurecendo, né? O que não pode é o cara chegando ali na casa dos 25, 30, já formado, procurando um emprego, como é o perfil principal dos nossos ouvintes, e tá sempre nessa ótica hedonista de procurar sempre o prazer e de como você fala no seu livro muito bem aqui. Esse comportamento não significa uma preguiça propriamente dita, mas uma intolerância ao desprazer. Ele não sabe falar, agora chegou a hora de eu parar com isso, porque se eu fizer, vai continuar me prejudicando. Exatamente. É, por isso que é considerado infantilizado, porque a criança não tem essa construção das consequências das coisas. Ela quer o que ela quer e pronto. Mas se você for um adulto com a atitude infantilizada, não vai te levar num bom lugar. E pegando um pouco mais profundo, Carol, já que eu li o livro aqui, você pode até ver, a passagem tá anotada aqui, depois eu mostro aqui, já que tá em vídeo agora, a gente pode mostrar. Eu até marquei. Tá marcada mesmo. Tem uma coisa que você fala aqui, que uma ouvinte sua te mandou, que eu achei absolutamente fantástico. Olha isso, Chiquinho. Uma ouvinte escreveu pra ela, dizendo que agora ela acabou de entender o problema do relacionamento dela. Por quê? Porque ela fica muito ancorada no princípio da realidade e o marido muito ancorado no princípio do prazer. Incompatibilidade. Compatibilidade. De princípio. Isso existe, né? Uma incompatibilidade, princípio lógica. No direito a gente faria... Não existe conflito entre princípio e o direito. A gente faria uma ponderação de valores. Uma ponderação, uma tensão, no máximo, mas jamais um conflito, né? Teoria da norma. Então, já estamos com a gente esqueça. Mas isso é muito interessante, né, Osmo? Você deve ter muito no seu consultório. Muitas pessoas, às vezes, não dão certo na relação amorosa por causa dessa incompatibilidade. Tô certo? Sim, só que a pessoa não tem isso deflagrado. Ela só fala assim, Ah, a pessoa fulano de tal é meio careta, rígido. Ou não gosta disso. É verdade. Tem outras palavras que permeiam isso. Responsável em excesso. Você vai deixar de ser responsável assim quando? Quando eu morrer? E aí vem o outro lado e fala assim, Nossa, mas fulano de tal é irresponsável demais. Ela é inconsequente. Aí você vê claramente um regido pelo princípio do prazer, outro pelo princípio da realidade. Só que o buraco é mais embaixo. Você tem que ver ali se tem também aquelas pessoas que não se permitem ser felizes, né? Tem isso também, né? Porque fica demais na realidade, né? Fica demais na realidade. Não se permite minimamente um prazer. Nem que seja um prazer, como você falou. Sente culpa. Sente culpa por se sentir feliz. Não, eu vou abrir meu coração. Acho que a gente tá preparada. Você sempre abre seu coração. Porque tem épocas, cara, que a gente trabalha muito aqui no Supremo, né? E tem época que a gente tá numa vibe tanto de trabalho, tanta aula, tanto evento, tanta responsabilidade, tanta coisa acontecendo, tanto aluno nos acessando, que naquele momento, eu passei por isso há uns dois, três anos aqui no Supremo, aquele momento que era pra você curtir, você tá se falando assim, eu não mereço curtir, cara, eu tenho mil coisas pra fazer, eu tenho responsabilidades, eu sou muito assim, então eu não posso fugir dessa responsabilidade. Então eu tenho que responder o aluno agora, eu não posso procrastinar isso. Eu não posso deixar esse problema. Eu tenho que responder o cara agora. O cara me mandou um direct, o cara me mandou um e-mail, ele merece uma resposta agora. Hoje em dia, cara, eu já tô bem mais light nesse quesito. Mas é um pouco disso, de não conseguir ter também o lado do prazer, porque a responsabilidade tá tão intensa na cabeça, e tem muito concurseiro que é assim, Chico. Muito concurseiro, e aí é desequilíbrio, cara. É o que a gente tá falando. Sim, a técnica que a gente bate em quase todos os episódios, que a gente toca em assuntos assim. Teve uma concurseira, uma aluna nossa, que falou que não ia, acho que até contei isso no episódio, que não ia no aniversário da bisavó, porque a prova era nas semanas seguintes. Eu falei, ô, se você for três horas, quatro horas, no aniversário da sua avó, faltando sete dias pro concurso, não é isso que vai decidir você ser aprovado ou não, e pode ser o último aniversário da sua bisavó. Exatamente. Pensa nisso, né, então. Agora, ia inteiramente, porque a pessoa vai com culpa, e aí ela atribui aquela vida. Se eu não tivesse ido ao aniversário, talvez eu passaria, né, faz esse link, porque é uma injustiça consigo próprio. É uma causalidade inexistente, não existe essa relação de causa e efeito. Bom, e indo um pouco mais atrás, Simora, tem muito aluno nosso, muito ouvinte, que eles têm dificuldades, não apenas de cumprir a meta que foi traçada, que aí eu acho que a gente entra nessa ideia do procrastinador. Mas tem gente que não consegue sequer estabelecer uma meta. Aquela falta de propósito, aquele, como é que eu vou dizer, o pensamento mais dublado. Tem muita gente que, especialmente nesse começo de ano, manda mensagem, pô, Bruno, eu tô meio perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei se é o caso, se é estudo pra concurso, se é a minha família, as pessoas... não conseguem nem ter um objetivo. É uma clareza de objetivo, né? O que você acha, assim, será que é demais estar agarrado no princípio do prazer? Será que é uma falta de maturidade? Outro ponto. Eu vejo outro ponto, que é o seguinte, enquanto eu guardo os meus planos, ou enquanto eu estou perdida, eu não tenho uma direção, aquilo ali... Freud tem uma citação que fala, quando a dor for maior que o ganho, o indivíduo muda. Quando a dor for maior que o ganho, o indivíduo muda. Então, se eu estou ali, tem um ano inteiro que eu estou perdida, eu não sei o que eu faço, existe um ganho ali, um ganho secundário. Agora, essa palavra ganho, não quer dizer que ganho é coisa boa, é um ganho meio burro, né? Um ganho ali que é um tiro no pé. Então, mas eu tenho um ganho com aquilo, por quê? Se eu anunciasse, se eu organizar a minha ideia e dizer, vou abrir um negócio, vou estudar para concurso, vou fazer uma faculdade, vou fazer, você já está se comprometendo, você tem que colocar aquilo em prática. Por que que tantas pessoas têm um projeto de abrir uma empresa só no imaginário e nunca colocam? Porque enquanto está na cabeça dela, faz sucesso. Porque depois que ela coloca em prática, ela corre o risco de quebrar, de falir e aí fracassar no plano. Então, as pessoas não colocam o plano em prática, muitas vezes, porque enquanto ele está comigo ali, eu sou a melhor líder, o melhor gestor, porque eu tenho uma empresa perfeita na minha cabeça. Então, colocar em prática é uma coisa muito complicada. Então, muitas pessoas ficam perdidas, porque ficar perdido, inconscientemente, é melhor do que colocar em prática e fracassar. Nossa, essa é uma porrada na boca do senhor. Sentiu aí, Carol? Senti. Vou ter que levantar aqui rapidinho. Não, mas é sério, Carol. Isso a gente vê muito, cara. É muito aluno que realmente está perdido e aí começa... Ah, estou pensando em fazer um intercâmbio na Austrália. Tá, mas... Será que não é legal primeiro você passar no concurso e quando você tiver umas férias você fazer esse intercâmbio? Não seria mais interessante? Eu respondo... Ah, lá, está para o aluno quando ele vem. Não, eu sei disso. Você sabe, né, cara? Você já foi meu aluno, né? Exatamente. Mas tem muito disso aqui no nosso segmento. Aquelas pessoas... Ah, estou perdida. Você vê aluno nosso, às vezes, fazendo Enem de novo. O cara fez direito. Isso é legítimo. Claro, não. Pode ser uma decisão madura. Cara, fez direito e direito não tem nada a ver comigo. Não, aí é outra coisa. A pessoa está convicta, se deparou ali, que se equivocou, vai fazer de novo. É nascer. É, exatamente. E as pessoas falam, né? De aplauso. E as pessoas falam assim, eu já estou velho, quantos anos você tem? 28, oi? Cara, a sua geração vai virar 90 anos fácil com os avanços da medicina. Então, você tem, cara, 60 anos pela frente. Como é que você está falando que você tem 28, 30, 35, você está velho? Espera aí, cara. Mas você não vai aposentar tão cedo. A gente teve um programa disso aqui, né? de aposentadoria. Exatamente. Cara, sempre é hora de mudar, mas aí eu vejo a tua maturidade. Mas aí, é, são mentiras sinceras, né? Você vai falando ali, desculpa pra você mesmo e vai rodando em torno de si e não chega a lugar nenhum. Então, é bom a gente pensar sobre isso, porque ficar perdido também não é uma coisa que vai te sustentar por muito tempo, né? Ah, estou perdido, não sei o que eu faço. Ai, meu Deus, aquilo ali ninguém tem muita paciência com aquilo também, não, né? Verdade, verdade. E eu sei que é uma pergunta muito complexa pra ser respondida, mas eu acho que agora os nossos ouvintes devem ter ficado curiosos. Tá, mas tem alguma dica pra quem está perdido? Ah, se encontrar, é lógico que é uma dica óbvia, né? Isso que a pessoa quer. Mas eu tenho certeza que nesse momento tem alguém nos ouvindo que está nessa situação de indefinição de vida. Eu não sei, o ano está começando, 2020, eu não sei se eu estudo pra concurso, se eu vou tentar algo na advocacia, se eu vou tentar outro curso superior. Isso é muito comum, né, Carol? Muito. Você que trabalhou muito tempo no atendimento aqui, o Chiquinho que está em sala de aula. Tem alguma dica, assim, eu vejo, eu sou um fã incondicional de processo psicoterápico. psicoterápico. A gente até conversou disso, né, Simone? Offline. Mas você tem alguma dica, assim, pra essas pessoas, não sei, tentarem se encontrar, olhar pra dentro de si mesma, refletir e parar com isso que você tocou de uma forma brilhante, dessa racionalização, desse mecanismo de defesa, né? De criar um discurso pronto. Ah, é que eu estava precisando pra concurso, mas sabe o que que é? Minha vida mudou, o cara fez uma proposta de sociedade, é um discurso que você vê que ele é pronto pra justificar, justificar pra terceiros o porquê da sua indefinição. É tão mais bonito falar, ah, cara, eu não sei, hoje eu tô nessa fase, algumas coisas... E aí, Bruno, você é a favor da liberação das drogas no Brasil? Eu paro, penso e falo, cara, eu trabalhei muito com droga, mas eu não sei. E eu me sinto mais duro de falar isso, eu me sinto bem. Porque realmente é uma coisa que eu vejo argumentos de um lado e de outro e não consigo me posicionar. E a gente quer sempre ter uma posição desconsacional. Ainda mais hoje em dia, né? Em que todo mundo tem uma opinião super bem fundamentada e absoluta sobre tudo, é, porém rasa, né? É, não completamente rasa, sem admitir a prova de ignorância. É interessante falar sobre isso, porque no atendimento eu já atendi vários alunos chorando. Sério? Sério. Literalmente? Literalmente, chorando mesmo. Lágrimas descendo. Sim. Muito comum. Eu não sei o que eu faço. Chorando aqui na excepção. Sim, muitos alunos sem saber o que fazer, sem conseguir estabelecer metas, às vezes desmotivados por não conseguir estabelecer e cumprir metas quando conseguem estabelecer. Então, assim, é um ponto... É uma realidade. É, sim. É uma realidade bem difícil. Então, a gente atende muitos alunos com essa questão. É importante a gente falar sobre isso, sim. É importante porque é o seguinte, a gente precisa tentar fazer uma investigação muito honesta, muito sincera, muito profunda conosco. porque quando eu tiro o medo, por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim, ah, eu sou muito tímida e tal, ok. Aí eu vou perguntando sobre a pessoa, ah, eu não gosto de festa, eu não gosto de evento social. Aí eu penso assim, você não pode afirmar isso. Você tem a presença da timidez que te freia. Então, você só pode dizer se você gosta de festa ou não o dia que você perder a timidez e aí você está livre para falar se gosta ou não. Então, por que eu dei esse exemplo? Eu dei esse exemplo porque muitas pessoas que estão perdidas, elas estão no fundo com medo, com medo de não passar, com medo de gastar o dinheiro do pai por mais um ano, com medo de não ter disciplina de estudar porque sabe que não tem ali muita responsabilidade ou que não vai aguentar o tranco. E aí, este medo é que deixa a pessoa perdida. Porque é insegurança? Insegurança é a ausência de convicção. Então, se você está convicto, sabe aquelas pessoas que estão convictas? Elas erram, fracassam e não se importam muito porque elas estavam tão convictas que elas estavam ali defendidas. Nossa, fantástico! Estava defendendo. Isso acontece com aluno que é reprovado, tem aluno que manda mensagem assim para a gente, Bruno, eu fui mal, eu errei a questão, a banca não tem culpa de nada e agora eu estou pronto para o próximo desafio. Na hora que o aluno manda isso, eu falo, esse cara passou. Isso aí. Esse cara, em um ano, ele está aprovado. Isso aí. Tem 20 anos que a gente trabalha com isso, cara. E o cara que fala assim, eu vejo ele aprovado. O cara que começa a culpar a banca, culpar o curso, culpar o professor, culpar o material, Ele está tirando a responsabilidade dele e ele está querendo ficar. Aí ele fala, eu já tentei concurso uma vez, agora eu não sei se eu me enveredo nessa área. Está inseguro. Está inseguro com a própria postura. Com a própria postura. Ah, eu quero abrir um negócio, mas ele está inseguro se ele vai dar conta. Ele está inseguro se ele vai ler os livros que necessita. Então, no fundo, a pessoa não confia nela mesma. Aí é o gargalo. Esse gargalo é muito importante. Então, quem está perdido, não sabe o que fazer, é importante ao invés de, ah, vou me encontrar, vou pôr uma meta, é importante reforçar as convicções, a autoestima, a conduta sem procrastinação, prometer e cumprir o que vai fazer, ter uma postura séria, ter uma postura imediatamente desprazeirosa, ter uma postura que passa no crivo da privação. Perfeito. Então, se a pessoa se munir disso tudo, não tem cabeça que vai ficar perdida, não, Bruno. Excelente. Não tem. A pessoa vai falar, eu quero isso, eu vou até o final. Ou ela marca um prazo, eu quero tentar um concurso e pra isso eu reservei quatro anos da minha vida, cinco anos da minha vida e dentro desse prazo eu estou convicto de que é isso que eu vou fazer. Então, vou abrir mão disso e disso. E aí não tem, essa pessoa não fica perdida. Ela pode ficar triste, ela pode ficar, às vezes, esgotada de estudar, mas sempre sustentada pela convicção. convicção. Então, isso aí é fundamental. Tem gente chorando do outro lado. Agora eu tenho certeza, mas que explicação maravilhosa. E eu acho que isso explica, Simone, um pouco também da questão da ansiedade. Sim. Você acha que isso está relacionado? Porque quando a pessoa, ela está insegura, eu acho que isso desperta gatilho de ansiedade ou eu estou errado? O que você pensa sobre isso? Desperta, claro. Ansiedade... Ansiedade é complexa, a gente sabe disso, né? É, exatamente. Eu estava pensando com o Chiquinho antes do episódio. Mas veja bem, um ponto da procrastinação, que a gente falou que vicia, que é trocar a atividade necessária pela prazerosa, e o outro ponto da procrastinação, que eu vou linkar com a ansiedade, é que o indivíduo, ele precisa, ele não termina o que ele começou. Isso é uma coisa, a pessoa começa com um gás, com uma energia, e de repente ela vai abaixando ali até acabar, e aí ela desinteressa por aquilo. E isso é fator gerador de ansiedade. Isso acontece por quê? A pessoa que não termina o que começou, ela parte a atividade em duas, ela divide a mente dela, divide uma única tarefa em duas tarefas. Aí ela faz a primeira e ela deixa a segunda. Então deixa eu dar exemplos. A pessoa, vou estudar pra concurso e vou comprar um curso online. Do Supremo. E vou estudar o curso online do Supremo. Isso. Ok, esse é o objetivo. O que essa pessoa faz? Divide a tarefa em dois. Ela vai lá, ela compra o curso, ela paga o curso, ela se inscreve no curso, ela faz o... Cantinho de estudo. O cadastro dela. Vai na papelaria, compra post-it. Canetas coloridas. e não assistá-la. E não assistá-la. Então isso explica, a pessoa que paga um ano de academia e não vai. Isso explica a pessoa que vai no nutricionista, sai lá com a dieta pro ano inteiro, não faz nenhum dia. Passa mil reais nessas lojas de dia a dia. Então a pessoa outro dia falou assim, ah, eu entrei no curso de inglês, que agora eu vou aprender inglês. Eu falei, ah, que bom, muito bom, já matriculei, fui lá no curso, matriculei, ótimo. E comprei os dez livros. Aí eu falei, mas são dez livros? Não, porque são dez cursos, né? Já comprei todos? Eu já comprei todos. Então, você vê que cabeça de procrastinador que divide a tarefa, que começa, não termina o que começou, ela vai muito, sem necessidade. Então ela compra todos os livros, ela compra todos os cursos, ela vai numa livraria, ela compra dez livros, ela vai, você vai ver, porque geralmente o sujeito que lê, que faz o curso, ele compra um e faz. compre um livro e lê. Ele matricula, paga o mês da academia e vai. Aquele outro que está indo com muita sede ao pote, tem um indício ali de que ele está querendo, através da primeira etapa, procrastinar a segunda. E isso é fato gerador de ansiedade, você sabe por quê? Claro. Olha só, não só a ansiedade, como a autoestima. O que é a autoestima? Eu falo que poucas pessoas sabem exatamente o que é a autoestima. A autoestima é um juízo de valor que você faz a seu respeito. Perfeito. Desde que você o execute. Então, eu acho que eu sou trabalhadora, então eu tenho que trabalhar. Eu sou trabalhadora e estou aqui duas da tarde, meia netflix. Exatamente. Eu acho que eu não preciso me submeter a isso, então eu saio fora. Então, é um juízo de valor que eu tenho a meu respeito executado. Você tem que entrar nessa moldura abstrada. E é pra dentro, porque muitas pessoas falam assim, ah, fulano tá bonito, tá bem vestido, a autoestima dela vai ficar alta. Não, isso tem a ver com a vaidade, porque isso é pra fora, isso tem a ver com o meu espelho. Autoestima é pra dentro. Então, o que eu prometo e cumpro aumenta a minha autoestima. O que eu prometo e descumpro joga contra a minha autoestima. Nossa, isso é importante demais. E aí uma pessoa, então você imagina aquela razão T da contabilidade, né, débito e crédito. Aí cada vez que você promete, cumpre, você marca um ponto no crédito. Cada vez que você descumpre, você marca no débito. E aí você puxa esse balanço no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final da vida. E você vai vendo que a autoestima é oscilante. Claro, você não é sempre a mesma pessoa. pôr na bicicleta pra andar. Aí a autoestima baixa. Você sabe que você tem potencial pra estudar, mas você procrastinou. Então, no fundo, você não executou seu potencial e o seu juízo de valor que passa de estudioso passa para ser preguiçoso. E aí, esse gap da sua autoestima que você sabe que tem potencial, mas a autoestima tá baixa, você se sente um banana, um fracassado. E aí, o que que você dispara o gatilho? Da ansiedade. Aí a ansiedade vai na lua. Muito bom. Vai na lua. Mesmo que você tenha cumprido muita coisa, se você não, justamente, se você não alcança esses, justamente, essa sua expectativa, você se sente negativamente. Linkando com o início da palestra, da palestra. Você tá dando uma palestra? Eu tô ouvindo uma palestra, aprendendo muito. Linkando com o início do episódio, tá vendo, Bruno? Por isso que você, quando você perguntou, ano passado, qual que foi a sua projeção? Olha, eu queria terminar minha dissertação. Eu queria ser pai. Consegui as duas coisas. Tá com a autoestima alta. A autoestima lá em cima. Uma excelente imagem de mim mesma. É um bom juízo de valor. Simone, quando a gente fala da procrastinação, a gente fala sobre essa questão de concurso, estudar pro concurso, ser aprovado, ou almejar a aprovação, a gente sempre pensa em sucesso. Quando o procrastinador procrastina, ele tem medo do sucesso? Ele procrastina porque tem medo do sucesso? Ele é inseguro com relação ao... Será que pode ser um dos gatilhos, né, Carol? Sim, isso. Da procrastinação. Da procrastinação? Talvez assim. Tem gente que tem aquela autoestima tão baixa, né, acho que a Carol tá querendo dizer. É insegurança mesmo. Tem gente que fala tipo, eu não mereço nem esse cargo. Exatamente. Eu não diria, você perguntou, Carol, será que as pessoas fazem isso? Tem um percentual, sim, que é medo da felicidade. Aí na hora que você fala assim, tem um medo da felicidade, todo mundo vai rir da sua cara, né, porque vai falar qual é? Medo da felicidade? Ninguém tem medo da felicidade. Mas você vê, claro que um percentual de pessoas tem sim medo da felicidade. Eu explico o que é o medo da felicidade. O medo da felicidade deriva do fato de você perder a felicidade. Então, assim, você levar um tombo do primeiro andar é diferente de você levar um tombo do vigésimo andar. Então, eu não vou nem subir muito para não cair muito. Para não machucar. Então, esse é o medo da felicidade. Então, tem muitas pessoas que têm muito medo da traição, então nem se relacionam. Tem muitas pessoas que têm medo de não passar. Então, isso tem a ver também com uma necessidade de controle. já que eu não vou passar mesmo no concurso, então deixa eu me sabotar que pelo menos eu justifico para mim que eu não passei porque eu não estudei tanto assim. Mecanismo de defesa da racionalização. Lira o seu livro. Não é isso? A racionalização, ela tem a ver com você contar mentiras para você, né? Então, a pessoa racionaliza muito e, na verdade, a racionalização não te deixa sair do lugar. Então, a pessoa, você fala com um tabagista, assim, que não quer parar de fumar, ele fala assim, ah, mas a minha avó fumou até 98 anos e ele não morreu. Então, aquele assim, mas você pode morrer atropelado na esquina. Exatamente. Mas você está usando drogas, caralho, mas a gente morre, ele não é por causa de drogas. Você vê aí, aconteceu outro dia, o cara estava no avião, o avião caiu, velho. Isso aí é racionalizar, é você contar uma verdade falando mentira para você mesmo. E vamos à Dica Suprema. Chico, meu apresentador querido, o que você trouxe para a gente hoje de Dica Suprema? Dicas de podcast. 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 Normalmente, quando a gente começa as temporadas, eu dou dica de podcast para aumentar o tamanho da podasfera. E eu trouxe aqui só recomendação sobre procrastinação e gestão de tempo. O episódio 187 de um podcast que eu já recomendei antes, Naruhodo, de onde eu tirei parte dessas informações. O 8cast fala sobre procrastinação. 187. 187, beleza. o 144 do SciCast, que é SciCast, S-C-I-Cast, é um podcast de divulgação científica. No episódio 144, ele também fala sobre a base científica. daqueles de dormir assim, que são chatos demais. Não, 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 não. Não, tem uns de divulgação científica que você vai me desculpar. Você começa a escutar, você tem vontade de passar mal. Mas tem ódio. Tem cara que lê. Chiquinha, você está chorando por quê? Não dá, cara. Você está chorando por quê, Chiquinha? Não, mas tem podcast de divulgação científica que são muito bons, que são construídos de uma forma interessante. O SciCast é um deles, não recomendaria. E o episódio 674. Nunca falei desse podcast aqui porque um dos maiores podcasts do mundo, não precisa de mais publicidade, mas é o Nerdcast. No episódio 674, eles também falam sobre gestão de tempo de uma forma muito descontraída e vai ajudar o nosso ouvinte e espectador a entender mais sobre o assunto. Perfeito. Só quero lembrar ao ouvinte do Supremo Cast que a partir dessa terceira temporada, nós estamos no primeiro episódio da terceira temporada, vigésimo primeiro episódio do Supremo Cast. Todos os episódios, eles vão estar também presentes no nosso blog. Então é só você digitar blog.supremotv.com.br que você vai ter acesso lá no blog a estas dicas supremas. Então não precisa ficar desesperado para sair anotando aí, não. Depois é só entrar no blog do Supremo que você vai ter essa dica lá. Carol, o que você trouxe de dica? Como é que foi o seu estresse? Você gostou do seu estresse? Muito, gostei muito. Estou muito feliz. Aos poucos você vai soltando. Fica tranquilo. Sim, vou. Me acostumando com o formato. Tranquilo. É, com o formato de vídeo, exatamente. O que você trouxe para a gente, Carol? Também um podcast. Um podcast também? Um podcast também. Combinado. Combinamos. Eu e o Chico falamos assim, vamos indicar podcasts hoje. Exatamente. E aí eu trouxe o podcast Autoconsciente. Ah, o Autoconsciente é bom. com Regina Gianetti. É um podcast muito bacana. Eu indico todos os episódios porque eu sou fã do podcast mesmo. Me escuto sempre. Apesar dela ler, eu gosto. Então. Eu sou sincero. Ela lê. É assim, ela fala de uma forma muito calma mesmo. Ela é muito boa, eu gosto. Então, realmente, dá para perceber que, sim. Mas o episódio que eu vou indicar, especificamente, é o 22, para entender a procrastinação sem culpa. Que tem tudo a ver. Ah, eu já ouvi. É bem legal mesmo. o tema de hoje. Bem legal. Isso aí. Nossa convidada, Simone De Molinari. Qual é a sua dica suprema para os nossos ouvintes do Supremo Cast, minha amiga? Pois é, Bruno. Não vou destoar dos colegas. É isso aí. Vocês combinaram isso. Exatamente. E vou indicar um podcast que não tem a ver necessariamente com o tema, mas tem a ver com a vida. Que ele fala de tudo. É o Café Brasil, de Luciano Pires. Café Brasil, conheço. Eu não escutei esse ainda. Vou colocar. Amanhã cedo eu vou escutar ele. Fica aí. Café Brasil. Café Brasil, Luciano Pires. Muito bom. Show de bola. Assuntos diversos. Assuntos diversos. Bom, a minha dica suprema, se puder focar aqui, já que agora estamos também em vídeo, foca lá, Carol, para a galera lá. Verdade Oculta. Não, leva lá para frente para mim. Mas eles estão focando, menino. Coloca lá, vamos lá. Verdade Oculta. Não, só chegar aqui, só esticar o braço. É, aí, ó, deu. Verdade Oculta. Esse é o livro que eu, Chiquinho, chupa, eu ganhei de presente para a reunião que eu fiz. Ele faz questão de esperar todas as vezes. Só ele ganha. Que eu ganhei da Simone. Simone, o livro é muito legal. Eu citei algumas passagens aqui. Muitas das coisas que a Simone comentou com a gente aqui hoje, nesse super episódio, está no livro Verdade Oculta, que você lançou pela editora Letramento, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho desse livro para a gente. Sei que foi um sucesso o lançamento, né? Foi, foi sim. O livro, ele foi um apanhado do meu programa de rádio, né? Da minha participação. Então, ele tem 74 capítulos e eu trago as minhas colocações com as participações. Então, tem uma abordagem minha sobre o assunto e tem também aí depoimentos reais. Por isso que chama Verdade Oculta, porque a gente só mostra o palco, os bastidores, ninguém mostra, né? E aí, a vida íntima das emoções. É aquilo que ninguém sabe. E aí, um dos maiores feedbacks que eu recebi do livro foi assim, Nossa, eu me senti tão bem, porque eu me vi no livro. Eu me vi em todos os capítulos. Aí, teve gente que chegava no consultório e falava assim, Simone, tirando a cleptomania, eu tenho todos os outros. Ou seja, esse vai ser seu paciente 20 anos. Não, mas o livro é bem legal. Vou ler aqui alguns capítulos do livro, que eu já li grande parte deles. Tem um capítulo aqui que é sensacional, que eu vou até abordar no nosso próximo programa, que ele tem tudo a ver, Dia dos Homens. Eu até publiquei no Instagram, bombou, te marquei lá, né, Simone? Bombou. Foi sim. Olha esse aqui, Chiquinho, que legal. Você vai gostar desse. Vale a pena experimentar um swing? Eu vou gostar desse. Não, a pergunta é, vale a pena. Você não sabe se vale a pena. Tem que ir ao vivo, cara. É investigação filosófica, né? Que vai me interessar. Tem que ter uma infurção investigativa. Não é? Você tem que ser um cara interessado por todos os assuntos que envolvem a vida humana. e aqui é um... Não, mas é legal. É sério mesmo, cara. Tem vários aqui, ó. O perverso hábito de criticar. Olha que capítulo fantástico. As aparências enganas. Viciados em sofrer. Sim, sofrer vicia. Solidão voluntária. Esse também é fantástico. Viciadas em amar. Cara, é muito capítulo bom, viu? Eu adorei o livro. Estou lendo isso, mas não acabei não. Vou confessar nesse avião. Estou tudo marcadinho. Muito honrada. Refei e gostei bastante. Bom, temos um episódio, hein, Chiquinho? Temos um episódio. Começamos muito bem. Simone, conta pra gente. Gostou da experiência de participar do Supremo Cast? Eu amei. Eu adorei a experiência. Fiquei honradíssima com o convite. Logo topei. E vou te falar, hein? Eu sou do tipo que faço auto-convite. Exato. Então não precisa me convidar pra voltar, não. Eu estou me convidando. Cara, vamos fazer a vida amorosa do concurseiro. Vai bombar, cara. Destrói. Vai ser o proibidão do Supremo Cast, né? Não é nessa parte aqui do swing, não. Eu estou falando aqui. Eu estou falando o seguinte, cara. Tipo, é muito comum. Ah, eu quero estudar pré-concurso, mas o meu namorado não quer que eu estude pré-concurso. Ele fica sabotando a nossa relação. Pô, isso tem direto. Isso é toda hora. Toda hora. Eu quero passar no concurso pra me divorciar. Toda hora. Isso é frequentemente. Toda hora. Eu quero passar no concurso, mas a minha família não me apoia. Cara, a vida sentimental do concurseiro é um vai... Influencia diretamente. Influencia. A questão do equilíbrio. Influencia na performance. Influencia na concentração. Influencia na ansiedade, né? Influencia na auto-sabotagem. Na insegurança do parceiro. Total. Só estou dando uma dica de tema aqui, Simone. E eu fico muito feliz que você tenha gostado de participar com a gente. Carol, suas palavras finais. Gostou do seu estranho? Muito. Gostei muito. Estou muito feliz de poder participar. Como eu falei no início, o Supremo Cast foi o que me apresentou a Apodosfera. E eu conheci esse termo através de Chiquinho. Claro. Exato. Então, de verdade, estou muito feliz. E espero que... Espero não. Isso vai acontecer. A terceira temporada vai ser sensacional. Já está sendo. Já está sendo. Chico, agradeço a Simone de Molinari pela presença. Acho que o primeiro episódio não poderia ser mais pertinente ao aluno e não poderia ter melhor qualidade. Eu, sinceramente, adorei esse papo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boas-vindas a Carol. E, sinceramente, eu também estava com saudade de você. Ah, seu fofo. Confessou no final. E eu trouxe a Carol para colocar a ordem nessa casa para a gente parar de se perder nas pautas que a gente faz. Agora tem uma mulher aqui para comandar esse episódio aqui. Esse canal de... Mas se perder um pouco também é bom. É bom. Deixa que não seja demasiado como a gente se perdeu alguns episódios. Exatamente. É só ter visão da estrada, entendeu? Para você voltar para ela. Caminho das pedras não. Caminho das pedras não. Amor de Deus. Exato. Caminho das pedras é atalho para mais. Bom, se você gostou desse episódio, eu vou te pedir aquela ajuda. Você vai selecionar o link desse episódio e vai compartilhar com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Você vai colaborar para que eles tenham também as mesmas reflexões que você teve. Divulgue aí na sua rede social muita gente, né, Chico? Marca o Supremo Cast nas redes sociais e claro, sigam também a Simone Demolinari no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Simone? Simone Demolinari. Facebook também. Simone Demolinari. E Twitter, S Demolinari. S Demolinari. Não estava te seguindo no Twitter e vou começar a seguir agora quando acabarmos a gravação. E se você quiser mandar alguma dica, algum feedback para engrandecer o nosso Supremo Cast, o e-mail é supremocast arroba supremotv .com.br Repetindo, supremocast arroba supremotv .com.br Nós vamos começar, né, Carol? É uma das tarefas que você vai nos ajudar a ler os e-mails que a galera manda. Exato. Algo que eu insistia que deveria ser feito desde o primeiro episódio. Isso é muito importante. Faremos isso, Chico. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Falei que a Carol veio para botar ordem na casa. Está vendo? Ser papel de mulher, botar ordem, comandar o homem, dizer como é que ele deve agir, não é isso, Simone? Não, nada disso. Isso é outro, pode. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no 22º episódio do Supremo Cast, o segundo dessa terceira nova temporada. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado.